Salve família, eu sou Thiago Martins e é isso. Bom, Rian é um cara muito batalhador, muito família, é um cara que dá aula para crianças de música, é um cara que trabalha em churrascaria e em bares tocando violão também para sobreviver, mas a profissão do Rian, ele é professor de música de crianças. É um cara super simples, um cara muito batalhador, um cara muito família e completamente apaixonado pela sua namorada que é a Marina e eu posso já adiantar que eu estou adorando dar vida a esse cara. Bom, trabalhar com a Regina está sendo incrível, eu já tenho uma relação de amizade com a Regina já de alguns anos, ela me viu crescer e depois de dois anos vivendo só de música, poder voltar a fazer televisão e voltar sendo o filho da Regina está sendo um grande privilégio. A minha mãe trabalhou na casa da Regina, eu acho que uns dois meses, assim, como secretária dela e minha mãe tem um carinho também pela Regina, assim como a Regina tem pela minha mãe. E Regina é uma grande figura, conta grandes histórias, é uma grande atriz. Eu acho que o amor pela família, acho que a simplicidade, acho que a paz interior, a música, são pontos que o Rian e o Thiago são iguais. A relação do Rian e da Marina é uma relação muito legal, assim, ele torce muito por ela, ela joga tênis e é garçonete e eles são muito apaixonados um pelo outro. Realmente o Rian acha que vai envelhecer ao lado da Marina, mas como a gente sabe a vida é feita de surpresas. Então, o Rian é músico, a Marina é jogadora de tênis, eles podem se distanciar, mas vamos torcer para que o amor fale mais alto e que eles acabem juntos. Mas é uma relação super sadia. Bom, Amor de Mãe é uma novela que, ela vai falar muito das relações, principalmente da relação de mãe. Assim, quem é mãe sabe, eu ainda não sou pai, mas pelo muito que eu convivo com a minha mãe, eu já vejo o quanto de amor ela deposita na gente, o quanto ela tenta proteger ao máximo, mesmo eu já tendo 31 anos, o meu irmão tendo 38. Eu acho que é uma novela realmente que vai falar muito sobre relações, a gente não tem vilão, isso para mim é essencial e o principal ponto da novela é não ter vilão, assim. Eu acho que o grande vilão somos nós mesmos, assim, a gente que tenta prejudicar, a gente que às vezes é egoísta, às vezes a gente quer com o jeitinho brasileiro se dar bem. Então é uma novela que vai falar muito sobre o humano e muito sobre quem realmente somos. E eu estou bem feliz de poder viver isso tudo. A minha mãe, ela é tudo para mim, assim. Ela é uma nordestina que veio para a cidade muito jovem, criou dois caras como empregada doméstica, criou dois caras numa favela do Rio de Janeiro, sendo pai, sendo mãe. Então, para mim, ela é o meu grande São Jorge, assim, o meu grande Ogum, sabe? A minha deusa, assim. E é uma mulher intocável. E eu falo isso para todo mundo realmente de boca cheia. Eu proibi a minha mãe, sim, de trabalhar quando eu comecei a ganhar dinheiro. E hoje a minha mãe vive uma vida de rainha, sim. E eu vou continuar proporcionando isso para ela, sim. Realmente eu fiquei dois anos fora. Depois de Pega Pega, eu priorizei a música. Acabei recusando alguns trabalhos como ator realmente para viver da música, para direcionar, escolher. Venho colhendo grandes frutos do que plantei lá atrás. Foi uma opção, mas eu fiquei realmente com saudade de voltar a atuar. e fiquei muito feliz pelo convite do Zé e da Manu de me trazerem de volta para a televisão, principalmente fazendo esse personagem. Bem feliz, realizado. A música não para, mas a prioridade nesse momento é a novela, até maio. E depois a gente lança o DVD e vamos de novo para a música, porque é o que eu amo fazer, música e atuar. E isso ninguém me tira. A música não para 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 a